e fala galera do backstage como é que vocês estão tudo em ordem rolê de l200 e essa l200 aqui ela é a nova tá já é 2021 bom então vamos dar um rolê com ela aí nossa que que foi isso e você viu esse barulho o barulho de pó do que de pó como assim de pó eu até acho que foi o Luiz Vitimans que gritou e sabe que que esse barulho me lembrou eu vi sabe que que esse barulho me lembrou não sei lá um grito é um grito parece quando você pega a bexiga assim tá soltando a arma não sabe que que já me lembrou isso aí você já foi em festa de aniversário que você ganhava um saquinho vinha uns docinhos trem aí vinha aquela língua de sogra que você colocava né aí tinha uma boca já viu uma boca que vem um ventiladorzinho e você vai lembra você já viu ou não você tá chorando não eu já vi é uma boca com um ventiladorzinho aí cê põe você põe o morde era assim eu lembro qual é só comigo pra acontecer essas coisas eu tava com um negócio desse né eu coloquei essa boca aí a gente vê deu a sopra pra eu puxei eu aí o ventilador despregou foi parar na minha goela eu engolir o negócio eu não sei como mas o vigilador fez o sentido contrário entendeu ele despregou do negócio eu engolir o negócio aí não deu certo desceu o negócio então eu procurei procurei mas não achei E aí tá tá com corrente olhando lá olha lá de cá como é que tá o povo pediu para mim avaliar uns seguintes aspectos nessa caminhonete conforto que a L200 antigamente pulava muito não tá pulando né achei confortável também E aí e apesar de eu gostar de Hilux a L200 ela é mais estável do que a Hilux e esse aqui não capota não pode fazer os testes ó para para Eduardo eu não quero saber eu não quero capotar ontem eu já sofri um acidente mas ela traumatizada por causa do acidente e eu não quero capotar relaxa ela tem airbag de cortina tem controle de estabilidade de tração e você viu que que é uma pessoa traumatizada de acidente relaxa aqui tentou a vibe olha o que eu faço de novo eu não quero amor hoje eu fui dirigindo mini morrendo de medo caindo chuva não tava enxergando nada mas você não ligou o limpador automático eu liguei mas quem disse que aguentava tava chovendo Nossa mas o para-brisa é novo os palhetas são novas pois é amor não deu conta da chuva natureza é melhor do que a BMW a não é possível o pé fundo na L200 é o que eu tava comentando aqui galera tipo assim é a L200 não vai ter a potência da Maroc V6 e seria até e seria até desumilde comparar né o 3.0 V6 tem mas ela é uma merda né e olha que eu gosto de Toyota né e eu acho que não vai capotar e o que que foi a movida unida maior burocracia eu tô cheio de coisa mas é unida ou é movida a movida unida a localiza sei lá a locadura lá mas que 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 foi uma coisa por meio tipo assim diz que eles não vão buscar o carro eles vão ressarcir o cara agora eu não sei como funciona mas não se os cara se eles vão ressarcir o cara o cara faz onde ele quiser se ele quiser ele faz lá na Honda mesmo entendeu já nem tira o carro de lá já manda fazer eu preciso ir lá amanhã conversar com a Luciana direitinho para explicar ah então vai lá porque se for isso mesmo é melhor ainda e lógico o cara arruma lá dentro da condicionar da Honda com peça original entendeu E e e pronto não precisa nem de quinto vai buscar o carro lá galera vou falar uma coisa para vocês mais né então aqui andando com a caminhonete muita gente gostou do muita gente falando para mim comprar uma L200 mas também o povo é foda né mas que que eu apertei eu apertei algum botão meu Deus do céu não ah isso aqui a autonomia do tanque tem mais algumas coisas aí o consumo que essa flor desabrochando você viu só tem três pétalas da flor que tá rosa por que isso E aí e enfim é que que eu tava falando mesmo nem lembro mas que eu tava falando é mas também eles são foda que eu compro tudo também né eu ando com isso com fiesta desde daqui a pouco eles falam para mim comprar também Qual que anda mais a S10 ou essa daqui S10 né Ah eu acho que é S10 mas essa aqui dá um trabalho para S10 ela é boa isso aqui tem 190 cavalos ela é 190 cavalos S10 é 200 tipo assim 10 cavalos diferença muda muita coisa não só que eu prefiro essa aqui um milhão pode se você quiser andar mais pode ser o que for não é uma Mitsubishi entendeu a chevrolata E aí Ah essa é aquela avenida né hum hum tira essa mulher de bicicleta aqui dava vinte e aí que saudade de bicicleta aí então e olha você vir sinal fechou ah não vai fechar na minha cara eu vou e quando daqui a pouco vocês pôr o fecha aqui não consegue nem passar mais o tempinho com chuva tá legal mesmo mas enfim galera falando aqui da L200 né essa aqui é a versão top de linha dela eu achei caro para caramba 230 mil reais gente muito caro aí atrás pula amigo geralmente pessoal fala aqui aqui no banco de trás que eu achei que a três bem alto alto e e eu achei legal que atrás tem aqueles ventilador no teto eu achei legal para caramba isso aí aí achei legal para caramba aí tem que o negócio de colisão de colisão avisa amar o interior preto né isso que eu gosto gosto de mais interior preto o interior ai é o teto é preto né faltou teto preto mesmo nessa aqui mesmo é bem vindo aí e é mais caminhonete né cara geralmente pelo menos aqui em Mato Grosso vem compra caminhonete pode fazer no acorde lida é que deve subir ó e ela tem umas coisas que a Maroc não tem viu ela tem aquele negócio de seguir na faixa de frear sozinho é o bloqueio do diferencial e o farol tem comutação tem comutação automática que a Maroc não tem ó tem couro aqui ó tá vendo o acabamento dela é melhor esse aqui eu achei legal né então esse material eu sei que é tipo uma escovada tipo assim ela tá mais refinada que a Maroc né o start-stop igual né igual a Maroc tem que ligar na chave nunca vi isso a caminhonete daquele valor tem que ligar na chave aquilo lá e você quer plástico duro eu não sei porquê mas todos os caminhonetes são plástico duro todas não escapa uma a única coisa que eu falo esse Black piano aqui ó que que tem isso não acho que um acabamento em couro aqui ia ficar mais útil e isso aqui o foda é que esses Black piano será que não risca com aliança com um relógio aqui a raiz carro isso aí vai mesmo e não tem um pedacinho de couro aqui tem atrás e é bom onde você não tem muito toque sabe tipo assim e e é se fosse por exemplo eu na minha opinião eu deixaria Black piano tudo isso aqui ó é tipo aí faltou mesmo faltou um Black piano aqui né né aqui essa coisa da parte deveria ter desse acabamento aqui e agora esse volante achei legal com essas costurinha aqui né e você viu que as borboletas elas são elas são de magnésio presa na coluna ela é de um material geladinho ó tá vendo ela é de magnésio e a única coisa que eu senti falta nela aqui que na verdade não é só qualquer outra caminhonete faz até uma dose de Ram faz sentir falta é na potência da Maroc a Maroc tá com 400 cavalos né então e nem dó de chipada não anda com ela só mas de resto cara que tem muita coisa útil e que a Maroc não tem e outra Maroc aquele painel de Fox também é foda né e olha daquele valor com painel esse aqui o painel bem mais moderno né e cara mas eu vou falar para você que a Maroc é uma das poucas caminhonetes que manteve a rusticidade assim até por ela ser um design mais quadradão e essas aqui já se olha para essa caminhonete aqui já pensa em japonês olhando ela de fora em japonês agora a Maroc não a Maroc tem cara de trabalho ah mas a Hilux você acha que não tem cara de trabalho? a Hilux também o problema é que depois que eu descobri que a Hilux é a tua Hilux ela achou que eu ia bater funcionou o negócio nossa uma X1 com farol de querosene isso eu nunca tinha visto para mim que elas já vinham com a Angel Wise onde que é a Mitsubishi? a concessionária? é perto da casa da Ávola nossa e essa multimídia aqui ah ela tem GPS bem pequenininha até ela então ela podia ser maior mesmo agora JBL eu tenho que ver se os alto-falantes são JBL eu sei que a multimídia é entendeu? ah tem isso também tem que é isso aqui gente nosso GPS deve estar falando foi parar lá no Goiás Catalão Catalão onde fica a fábrica Catalão é aquela cidade perto do mar? do mar? não Catalão fica no Goiás mas não é Cubatão é nossa aquela Cubatão aí é diz que tem gente que nasce tudo estragado lá por causa da poluição já assistiu hoje é dia de Maria? não o que é isso? é uma minissérie da Globo é Catalão tem regulagem de altura dos faróis também ela fecha as orelhas tem alguma caminhonete que tem freio de mão eletrônico eletrônico? é ave maria acho que nenhuma você acredita? e a se eu não me engano a Dodge Ram foi de mão e no pé você aperta aqui assim nossa tem uma raiva dessa ruazinha cara é um monte de sinal uma faixa só é insincronizado né tudo desinconizado fecha um o de lá tá aberto e que tá fechado a inversa você fica parando toda a quadra aqui aquele rodízio de espetinha é 15 reais que nós vinha bem aqui ó será que aumentou o valor? aumentou aumentou? tá uns 20 já ah sabia o que que é o consumo dela no Inmetre? nota nota C geral D emissão A cidade 9.4 estrada 10.8 é é mas esses consumos do Inmetre aí você vai falar bem uma coisa pra ser tudo muito conservador o cara dela 200 antiga ali olhou isso aqui falou que Megazord é isso é porque ela é bonitona né limite de velocidade é 40 km por hora vamos desligar esse GPS então olha o GPS tem que ficar xingando ela mesmo se eu vou lá é uma oficina ali que tava arrumando o câmbio dela 200 do Locatelli nossa e o Locatelli cara meu pescoço todo por causa da batida é dói mesmo você só começa a sentir a dor no outro dia mesmo não sabia que essa rua era de peça de carro só tem peça de carro aqui nessa rua bastante oficina né aqui tem mas nossa Goiânia Goiânia é fora de base né cara não imaginava que era daquele jeito eu vi os caras falando né porque todas peças que que são difíceis de encontrar vem tudo de Goiânia falei caramba achei que era tipo São Paulo entendeu grande centro Goiânia é o lugar impressionante não sabia que tinha uma Hyundai você sabia que essa concessionária antes era Autobel ah é uns 15 anos atrás era Volks aí aí virou Hyundai virou Hyundai aí quando lançou o HB20 em 2012 por aí o povo ficou chamando acho que o rapaz passou perto o povo chamando o HB20 de carro pior que igualzinho de uma carpa laranja e um HB20 desse meio vermelho nossa é feio né cara a Hyundai conseguiu estragar um carro que era bonitinho parece que cortou a boca desse eu lembro quando lançou o HB20 era sonho de consumo de todo mundo eu lembro que até meu pai falava que iria dar um HB20 pra minha mãe na época era o carrinho era o carrinho é será que vai dar tempo gente vamos lá olha quem mora aqui a casa do HB20 a cara do Escobar ah olha só ele tá lá olhando coitado gente coitado ele tá só com a manchinha ele tá com vontade de passear coitado a gente fica imaginando o Frodo lá deve ser igualzinho o Frodo a cara dele de triste apesar que eu acho que ele tá curtindo o movimento eu achei ele com cara com cara entristecido se bem que essa raça né tem cara de triste né nem o Frodo nem o Escobar os dois tem cara de psicopata olha um furgão ali ó já mandei ele não respondeu ah liga pra ele que isso bom galera o que nós vamos fazer vamos devolver a caminhonete olha uma M5 ali o Jefferson o Marcelinho de Ouro o Marcelinho de Ouro o Jefferson o Marcelinho de Ouro é isso aí galera vou encerrar o vídeo por aqui beleza falou